Vamos receber, com muito aplauso, Valdir Teles e Severino Feitosa! Palmas pra dupla, que a dupla é maravilhosa! Atenção comissão, atenção cantadores, atenção público! O gênero é cestilhas, o tempo é cinco minutos, e o assunto, vou morrer sem concordar com os aplausos de vocês para o Pernambuco! Palmas que a dupla merece! Palmas pra dupla, que a dupla é maravilhosa! Existe coisa no mundo que dá tristeza em lembrar Uma criança com fome e um rico sem ajudar Se eu viver trezentos anos, ouve o recém concordar A mudança hospitalar pra melhorar o setor O ministro da saúde inverteu o transmissor Trazer médico lá de Cuba, tendo aqui tanto doutor Também me causa uma dor que fica me perturbando Veio um pobre na favela e rico em palácio morando E macho casando com macho com tanta mulher sobrando Eu não estou concordando com a crise do sertão O governo está dizendo que faltou a exceção E Dilma não terminou mais a nossa transposição Também dói no coração que chega minha perreia A turma do mensalão achei uma coisa feia Recebendo essa sentença e ninguém entra na cadeia A nossa cidade cheia é que eu não vejo quem comporte O quebra quebra nas lojas hoje merece um suporte Que quem quer brondos na rua não precisa de transporte Sei também que não dá sorte e só pode causar sequela Velho de 80 anos se casar com andãozela Sabendo que com três meses já vai levar a chifre dela Como história de novela nos chega com desenganos Também a classe política que se traje a novos planos Só aparece ao povo quando passa quatro anos Também me causa um engano que eu sou capaz de chorar A infeliz da maconha pra o jovem se aviciar E Fernando Henrique Cardoso tentando pra liberar Eu não posso concordar e nem vou ficar deste lado Empréstimo de alto juro que só tem prejudicado Para levar o dinheiro do velhinho a aposentar Outro assunto divulgado que também me perturbou Lembra a Elisa Samu de um moleque Bruno matou Para não pagar a pensão de um filho que ele gerou Muito já me perturbou nos dias da profissão É tanto espaço aberto pra tanta programação E cantador não tem direito de entrar na televisão Cadê os aplausos para o Pernambuco na primeira apresentação Apresentação da dupla A dupla agora canta o mote em sete sílabas Atenção mesa, atenção cantadores e atenção público No livro da minha vida há muito o que se contar Mais uma vez, atenção público, cantadores e mesa No livro da minha vida há muito o que se contar Com os aplausos de vocês para o Pernambuco Na minha via ilusória Que trilho todo o caminho Sem a falta de carinho Sigo essa trajetória Porque eu tenho uma história Que é bastante similar De um e outro lugar De terra desconhecida No livro da minha vida há muito o que se contar Eu fui garoto sem nome No viver sacrificado Trabalhando no pesado Na terra que ninguém come Chegava em casa com fome Não tinha o que se jantar E era o jeito me deitar Com a barriga doída No livro da minha vida há muito o que se contar Meu espírito é quem esboça Meu espírito é quem esboça Essa minha devidade Estou na longevidade E a alma não se arvorossa Fui trabalhador da roça E quando comecei a cantar Já não posso mais chorar Com a minha alma doída No livro da minha vida há muito o que se contar Comecei a vida minha Nos quadrantes do sertão Lá perto do riachão O papai fez uma casinha Passei fome na serrinha Que vi meu peito inflamar Se um dia o médico cortar Ainda encontra ferida No livro da minha vida há muito o que se contar Acordi nesse de serra E mostra um novo panorama Eu que já vivi na lama Depois subi para a serra Limpei mato, cortei terra Trabalhei no meu lugar E nossa pedra de amolar Agora está esquecida No livro da minha vida há muito o que se contar Era uma vida sem brilho De tristeza e aperreio Meu coração era cheio De dor e de embecilho Na maca eu moía milho E depois de mãe peneirar Botava pra cozinhar Que o xerém era comida No livro da minha vida há muito o que se contar Não vejo nem um escritor Para fazer o que eu faço Entre a glória e o fracasso Eu fui o versejador Tive problema de amor Com prostituta vulgar Dormi em mesa de bar Tomado pela bebida No livro da minha vida há muito o que se contar Na terra de Zé Lulu Eu fui nascido e criado Pernambuco, meu estado Meu querido Pajéu Ouvindo Manel Xudu Cantando com Zé Gaspar E assim pude penetrar Na arte santa e querida No livro da minha vida há muito o que se contar Eu que já vivi da planta Trabalhando do roçado Fui um adulto humilhado Sem ter força na garganta Mas no momento da janta Mamãe ia me chamar Trazia no alguitá Minha coalhada escorrida No livro da minha vida há muito o que se contar Cresci na agricultura e em vida sacrificada Andando a pé na estrada pisando na terra doura Quando eu for pra sepultura minha história vai ficar E no livro eu vou deixar Que é para o mundo ser lida No livro da minha vida há muito o que se contar Cadê os aplausos do meu Pernambuco Na segunda apresentação da dupla? A dupla agora canta o último gênero valendo o ponto O mote em decacílabo é um desafio Quem quer ouvir um desafio aqui? O mote diz o seguinte Você tem muita coisa pra dizer Mas apanha de mim nos festivais Atenção público Atenção cantadores E atenção mesa O tempo é cinco minutos O gênero é mote em decacílabo E o assunto é o seguinte Você tem muita coisa pra dizer Mas apanha de mim nos festivais Com os aplausos de vocês Para o Pernambuco Sim, ferido, eu sou um dos companheiros Que aprendi a cantar dando castigo Infeliz de quem não for meu amigo Que só vai para os lugares derradeiros Você pode falar de oliveiros E sobre cuide, borgonha e ferrabrais Um barão que era quase um satanás A si mesmo ainda posso lhe vencer Você tem muita coisa pra dizer Mas apanha de mim nos festivais Na estrada dos homens mais constantes Vejam, povo, a nossa diferença Que eu abafo até com a presença Porque tenho as coisas importantes Você pode lembrar das consoantes Mas esquece depressa das vogais Seu anel não tem ouro nem cristais Pra poder esse meu se esconder Você tem muita coisa pra dizer Mas apanha de mim nos festivais Tô achando você quase inocente Para hoje estar no meu rebanho Que pra ser cantador do meu tamanho Tô achando o colega já durmente Tô andando mil léguas lá na frente Você vem mais de mil andando atrás Pra saber de nós dois Quem canta mais já tá dando pra o povo perceber Você tem muita coisa pra dizer Mas apanha de mim nos festivais Eu estou só na frente do comando Porque pude fazer muitas conquistas E no alvo dos grandes repentistas Minha cara está só desbotando Você canta assim se balançando Dando um pulo pra frente ou pra trás Mas o verso que o companheiro faz Não encrenta o cliente pra vender Você tem muita coisa pra dizer Mas apanha de mim nos festivais Sou um artista que canta em toda linha Repetista comigo não sossega Nesse mar que o Valde chega e navega Tanto faz que baleia ou dentro linha Vila nova comigo era quem vinha Desistiu quatro meses mais atrás Eu de perto chamei esse rapaz E assim mesmo ainda jogo pra vencer Você tem muita coisa pra dizer Mas apanha de mim nos festivais Isso aí muito pouco me ilude Sua fama e também sua carreira Toda estrofe é cheia de besteira Para o certo você não tem virtude Se confia na sua juventude Que ainda deseja ser rapaz Eu sou velho mas tenho muito gás Pra fazer o colega Você tem muitas coisas pra dizer Mas apanha de mim nos festivais Se virida eu sou um dos cantadores Que poeta não anda em minha frente Só se acaso eu cair Tiver doente o meu peito Sangrando só com dores Você deu em Raimundo lá de flores Bastião, Boacir e Zé Moraes Lorinaldo também anda atrás Mas só bate em Valdir quando eu morrer Você tem muita coisa pra dizer Mas apanha de mim nos festivais Ah, o povo você bastante enrola Só usando a falsa cantoria Já me encantador num parodia Que eu sou um maestro nessa escola Eu garanto as cordas de viola Que são feitas de aços e metais E pra fazer o que esse velho faz Mas Valdir tem muita coisa pra aprender Você tem muita coisa pra dizer Mas apanha de mim nos festivais Cadê os aplausos para Valditelles E Severino Feitosa? Queria lembrar... A dupla agora se despede cantando o gênero Galope, a beira-mar com os aplausos de vocês! A gente mostrou a mercadoria Que toda a plateia queria saber Do bom repentista que tem seu poder Que segue direto nessa rodovia Eu mostrei talento e você poesia Assim é mais bravo esse nosso par Que canta e agrada em qualquer lugar Eu não sou o diabo, também não sou santo Mas com Valditelles eu só me garanto Cantando galope na beira do mar Me chamei de diabo, você sendo santo Agora eu estou muito arrependido Você é um gênio, eu chamei bandido Vi você sorrindo, mas zombei do pranto Agora aqui sei que me garanto Vou pedir desculpa no mesmo lugar Se você for bom vai me desculpar Que tudo que eu disse ao colega meu Se não doeu nele, mas em mim doeu No ideia de galope também Eu pude mostrar o segredo meu O colega mostrou o que tem de talento No som da viola o nosso instrumento Porque nessa arte você já cresceu Eu fiz bem pertinho o trabalho meu Desenvolvi tudo para agradar Agora eu quero mais me desculpar Já sei que o colega é bom sertanejo Onde tem um tapa quero dar um beijo Cantando galope na beira do mar Você fez de tudo o que eu ouço e desejo Porque você sempre foi o meu poeta Da linha dos versos é o meu profeta Da terra da santa do chão sertanejo Por isso em você eu olhando vejo O claro da lua que pega a brilhar O rosto do sol que vem despontar Fiquem com Jesus que eu já vou embora Dez guiam vocês eu vou cair fora No ideia de galope também O nosso trabalho é Deus que elabora Que é um produto muito diferente São esses suzeiros que fogem da mente Para abastecer o verde da flora Não tenha grandeza mas Deus comemora Na hora que escuta um poeta cantar Você é um filho lá do meu lugar Que sabe de tudo com a poesia O povo lhe aplaude e ama e elogia Cantando galope na beira do mar Você é um gênio que canta e que cria Porque Deus botou no seu pensamento O brilho das estrelas também botou o vento Para trazer versos com mais energia Você é quem sabe onde a poesia Fez o ninho santo pra se agasalhar Mas peço desculpa pra me retirar Pra mim tanto faz o lugar primeiro Como me descer sendo derradeiro Eu peço desculpa ao meu companheiro Que tira o chapéu que mostra calvície Algumas besteiras que eu cantando disse Apenas foi só pra ganhar dinheiro Aqui em São Paulo não sou forasteiro Porque tem Jesus pra me ajudar Tem um companheiro que sabe cantar Eu sou como o aço, você como o cobre Outro com poeta para Deus é nobre Cantando galope na beira do mar A mina dos versos é Deus quem descobre Porque vive o verso dentro do minério Mas só adquire o poeta sério Por isso em meu clã eu quero que ele sobre Vem verso pra o rico, vem verso pra o pobre Tem verso sobrando por todo lugar E aqui em São Paulo eu vim pra mostrar A mina dos versos jorrando poesia Parece um dilúvio correndo esse dia Cadê os aplausos do meu Pernambuco?